Faltando três dias para a partida, não tem como iniciar esse papo contigo, torcedor colorado, não falando do clássico Grenal, um dos maiores clássicos do futebol mundial. Clássico este, deste domingo, que eu estou com a confiança lá em cima, como há muito tempo eu não estava. E eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, de que o Inter vive um bom momento técnico e que hoje tem mais time. Eu arrisco dizer, muito mais time do que o seu rival. E chega embalado para este clássico, dentro de casa, com estádio lotado, todos os ingressos vendidos. Mas tem uma coisa, um fator que está me preocupando para esta partida, que é a arbitragem. Isso porque foi definido nesta quinta-feira que Anderson Daronco será o árbitro do clássico Grenal. E o retrospecto do Internacional com ele não é bom. Daronco já apitou oito clássicos desde 2014, quando foi a sua primeira atuação. Destes oito Grenais, o Grêmio venceu quatro, teve três empates e somente uma vitória do Internacional. Ou seja, o Inter venceu somente um Grenal dos oito apitados por Anderson Daronco. E eu quero deixar claro que isso daqui não é nenhuma espécie de choro antecipado ou algo do tipo. Mas realmente, fora estes números desfavoráveis para o Internacional, eu acho que Daronco hoje é um árbitro decadente. Sim, é um árbitro no quadro da FIFA. Sim, é um dos árbitros mais populares, digamos assim, do futebol brasileiro. Mas já é um árbitro de 43 anos de idade. E que, nos últimos anos, vem se envolvendo em algumas polêmicas com jogadores. São algumas, diversas reclamações de jogadores do futebol brasileiro em relação a Daronco. Que ele não é somente rígido dentro do campo, mas que ele vem discutindo com jogadores. Batendo de frente com jogadores, excedendo aquele limite que o árbitro deve chegar. Sim, o árbitro tem que ter pulso firme, senão o jogo acaba se perdendo. Os jogadores acabam cagando na cabeça do árbitro. Mas são algumas polêmicas nos últimos anos de alguns possíveis excessos de Anderson Daronco. Sem falar que, ao meu ver, Daronco tem decaído tecnicamente nos últimos anos. Não está mais nem perto daquele árbitro que despontou como um dos principais do futebol brasileiro. Então sim, torcedor colorado, me preocupa a arbitragem para este clássico Grenal. Justamente por estes fatores. O histórico extremamente desfavorável para o Internacional em clássicos apitados pelo Daronco, aliados à decadência técnica e às polêmicas dos últimos anos. E além disso, tem uma outra coisa que me preocupa. Não tem VAR neste clássico Grenal. Ou seja, teremos que confiar 100% na arbitragem de Anderson Daronco. Não tem auxílio de imagem. O que eu considero uma várzea. Mais uma várzea, diga-se de passagem, deste bagunçado campeonato gaúcho. Eu já falei várias vezes sobre isso por aqui. Que o campeonato gaúcho é uma várzea, é muito mal organizado. Então não vou ficar chovendo no molhado, como dizem. Mas enfim, é um clássico de extrema importância. Uma das maiores rivalidades do futebol mundial. E que, lamentavelmente, não vai ter o auxílio da tecnologia. Mas enfim, Anderson Daronco será o árbitro do Grenal do próximo domingo no estádio Beira Rio. Embora eu tenha as minhas desconfianças em relação ao seu desempenho, torço que tenha uma arbitragem tranquila, uma boa arbitragem e que não interfira no resultado do clássico. E ainda falando sobre preocupações para o clássico Grenal, segue o mistério em relação ao gol do Internacional. Embora alguns colegas jornalistas, como o Vaguinha e o Jairo Vinc, tenham cravado que Rocher vai para o jogo, e eu já dei minha opinião por aqui, o Inter ainda faz mistério. E segue dizendo que hoje Rocher é um atleta entregue ao departamento médico. Pois bem, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, concedeu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e falou sobre a possibilidade do goleiro uruguaio atuar no clássico Grenal. E ele ressaltou que a lesão de Rocher é numa região mais difícil e que exige, então, mais tempo para recuperação, um tratamento diferenciado. E que o Departamento Médico do Internacional, como é de se esperar, tem observado o goleiro dia a dia, tem observado o Rocher diariamente. Mas que, neste momento, é muito difícil fazer uma previsão de um retorno do Rocher para o clássico Grenal. Estas são as palavras do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, para a Rádio Gaúcha. E ele também tratou de passar confiança para o Antony. Diz que é um goleiro que vem evoluindo jogo a jogo, que foi capitão das categorias de base do Internacional e que também já foi campeão brasileiro pelas categorias de base. Que, portanto, o Inter confia plenamente no Antony, caso precise utilizá-lo no clássico do próximo domingo. A realidade é a seguinte, a verdade é a seguinte, o mistério vai seguir até o domingo. Somente no domingo nós teremos total certeza, quando sair a escalação, se Rocher vai ou não para o clássico Grenal. Alguns colegas estão cravando que vai, outros estão dizendo que não vai. Então nós só teremos certeza realmente no clássico do próximo domingo. E, sinceramente, eu confio no Antony para o clássico deste domingo. Obviamente, eu prefiro ter o Rocher, goleiro de Copa do Mundo, goleiro de Seleção Uruguaia, se estiver 100%, como eu já falei por aqui no canal. Mas se não estiver 100%, se vai jogar de qualquer maneira, nem que seja em um mínimo sacrifício, dá continuidade para o Antony. Sim, o Antony já levou quatro gols neste Campeonato Gaúcho, mas também já passou seis partidas sem levar nenhum gol nesta edição do Campeonato Estadual. É um goleiro, como o presidente disse, com experiência de capitão da base, com experiência de campeão brasileiro na base, e que vem evoluindo jogo a jogo nesta pequena trajetória até agora dele, com oportunidades no elenco profissional do Internacional. Se é para ter um Rocher meia boca, somente pelo nome, somente por ser um goleiro mais experiente, deixa o Antony aí, dá continuidade para ele, que ele está 100% fisicamente e evoluindo jogo a jogo. E o Inter vem sofrendo neste ano com uma limitação no futebol brasileiro, a tal da limitação de jogadores estrangeiros em competições nacionais. Cabe a gente lembrar que em competições internacionais, como Sul-Americana e Libertadores, não tem esta limitação. Mas em competições nacionais há uma limitação de sete jogadores estrangeiros por partida. Hoje, por exemplo, o Inter tem oito estrangeiros em seu elenco. E se Borré realmente chegar antes, chegar até o final desta janela de transferências, o Inter terá nove. Tudo bem, Depena provavelmente sairá, mas mesmo assim, com a chegada de Borré, o Inter terá um estrangeiro a mais. Mas uma importante reunião na CBF nos próximos dias pode favorecer o Internacional. E não somente o Inter, mas outros clubes brasileiros que também acabam sofrendo com este mesmo problema. Isto porque nos próximos dias ocorre na CBF o Congresso Técnico do Brasileirão. E o Inter, assim como outros clubes, estão fazendo este pedido para que aumente o número de estrangeiros nas competições nacionais. Tanto o Inter quanto estes outros grandes clubes brasileiros estão pedindo aumento de sete para nove estrangeiros. E esta pauta deve ser discutida nesta reunião na CBF que ocorrerá nos próximos dias. Caso seja aprovada, caso realmente a CBF resolva acolher este argumento, este pedido por parte do Internacional e por parte de outros times, a partir já deste Campeonato Brasileiro nós podemos ter este aumento no limite de estrangeiros. E, sinceramente, eu acho uma palhaçada por parte da CBF esta limitação. Está limitando os times, está limitando diretamente a qualidade do campeonato. Sem falar que, convenhamos, o mercado nacional, o mercado de contratações aqui no futebol brasileiro está extremamente inflacionado. Inclusive, o próprio presidente Alessandro Barcelos também falou sobre isto. Que o nosso mercado está inflacionado. Que os jogadores estão extremamente caros. Que os valores estão muito altos. E que uma solução que pode ser adotada pelos times é justamente buscar jogadores no futebol sul-americano. Buscar jogadores em outros mercados. Mas que, muitas vezes, os clubes acabam evitando, acabam podando esta tentativa, justamente por haver esta limitação por parte da CBF. Nos grandes campeonatos mundiais, aliás, no melhor campeonato do mundo, no futebol inglês, não há esta palhaçada. E hoje é o melhor futebol do mundo. A Premier League é a melhor liga do futebol mundial. E não tem isso. Só que parece que a CBF, assim como a Federação Gaúcha de Futebol, faz questão de atrasar a situação. Faz questão de dificultar o funcionamento das coisas. Dificultar o trabalho dos clubes que estão filiados a ela. Mas, enfim, nos próximos dias acontece esta reunião. E vamos torcer por um desfecho positivo. Não só pelo internacional, mas pela qualidade do futebol brasileiro. E antes da gente encerrar este papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu prefere para o Grenal? Um Rocher, talvez, não recuperado 100%, mas sendo Rocher, goleiro de seleção uruguaia. Ou um Anthony, 100% fisicamente, mas ainda inexperiente. Se tu fosse o técnico Eduardo Cudê e tivesse essas duas opções, qual das duas tu escolheria? Qual dos dois tu escalaria para o Clássico do próximo domingo? E sempre muito importante, se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!